Música Vamos começar pelos jogos americanos. Escolhi dois modelos de jogos azuis para dar um ar bem moderno à mesa. E em seguida coloquei a louça branca. Música Para os copos também optei por dois modelos. Um azul e um transparente. Se vocês tiverem em casa copos brancos vai ficar super legal também. Música Não podemos esquecer das taças de champanhe para brindar a chegada de um ano novo. Música Luz de velas para um toque especial. Música Para o centro de mesa vamos precisar de vasos de vidro de três tamanhos. E vou colocando bolas azuis e prata que predominam a minha decoração. Música 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 Música